Ei, eu sou espreto, isso é um reto, metam a fujada nos fracos, tropa Zaire News, o blocker da gente Masca a raça a pedoria Ei, a brecha é guida, os pés assentos na terra Masca aproveita com a libera, se piudas faz pela velha Lá no escuro a luz de vela, sem quino e muita pobreza Desemprego e muita ofência, vários tropas na delinquência Açudos a corregam presa, mocia não perde a paciência O tubo chega na hora certa, mas como o country mais no ferra Se piudas orgulha a tua velha, fica elevada da queda Tropeça faz parte da terra, mas como o country mais no ferra Se piudas orgulha a tua velha Masca iriba, isso é um pacto, melhor obra antes do parto Cá na terra dos africanos e nasci perto, são dos nados Não podemos ver sem desistência, sou merecido quando é suado Sem a importância da minha existência, e daqui só paro pro descanso Enquanto vivo, sirvo esses pratos, goloso antigo, sempre abonado O Lungus ou Globo até mostrado, já vivemos muito informado Em seguida, os pés assentos na terra, acho que aproveita a tua libera Se piudas faz pela velha, lá no escuro a luz de velha Se piudas orgulha a tua velha Se piudas orgulha a tua velha Nós sabemos o que nós falamos, nós sabemos o que nós falamos Se piudas orgulha a tua velha Se piudas orgulha a tua velha Se piudas orgulha a tua velha Se piudas orgulha a tua velha